Música Para Superior Tribunal de Justiça, condomínio inadimplente não pode ser impedido de usar áreas comuns do prédio. Rômulo passou por uma situação constrangedora no prédio onde morava. Ele tentou alugar o salão de festas para o aniversário de 9 anos da filha, mas foi impedido pelo síndico porque o apartamento recém comprado tinha dívidas de condomínio deixadas pela construtora. Foi frustrante porque minha mãe mora no interior de Goiás, estava tudo combinado, eu não pude receber família, não pude receber amigo, não pude receber colega, então foi bem frustrante. E a minha imagem na época lá no condomínio ficou péssima porque eles macularam a minha imagem de bom pagador. Eu passava, às vezes o pessoal me olhava, tipo, aquele lá foi o que entrou na justiça porque não pôde usar o salão de festa, que absurdo. Então a gente viu o pessoal comentando, né? E acabava que eu estava com tudo pago e não pude usar a área de lazer. Já a condômina que recorreu ao STJ devia R$ 290 mil. Foi impedida de usar as áreas comuns com base no regulamento do condomínio. Ela entrou com uma ação para voltar a circular livremente. Alegou ter ficado impossibilitada de arcar com as despesas do apartamento após o marido ter sido vítima de latrocínio. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a utilização de serviços não essenciais sem contraprestação seria um incentivo à inadimplência. No julgamento do recurso especial, a quarta turma do STJ considerou por unanimidade inválida a regra do regulamento interno que impedia o uso das áreas comuns em razão do não pagamento das taxas. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, disse que o Código Civil prevê uma mescla da propriedade individual com a copropriedade sobre as partes comuns, resultando em uma unidade orgânica indissolúvel. Além disso, o ministro concordou com um dos argumentos da recorrente de que o parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil é claro quanto às penalidades a que está sujeito o condomínio inadimplente. E entre elas, não está a proibição de uso das áreas comuns. Este advogado orienta qualquer síndico a sempre cumprir o regulamento interno, porque essa é a determinação do Código Civil. Se alguma regra estiver em desacordo com o novo entendimento da justiça, ela deve ser debatida e alterada em comum acordo entre os condôminos. Não se pode realmente impedir qualquer morador de usufruir a área comum de uso coletivo. Mas a questão de uso da área comum de forma individual, quando prevista em convenção do condomínio ou quando prevista em regimento interno, deve ser observado. Nem adentrando neste momento a questão da adimplência ou inadimplência, mas o direito de uso individual de uma área comum. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma